A família de um adolescente de 15 anos, grávida de gêmeos, denuncia que perdeu um dos bebês por negligência médica. A mãe chegou na maternidade do Cizan com seis meses de gestação já em trabalho de parto. Até o fim da manhã, o corpo do bebê ainda não havia chegado no Instituto de Medicina Legal, o IML, no Recife. O pai aguardava apreensivo, porque espera sepultar o filho de forma digna. Vim para cá para fazer a liberação do corpo, chegando aqui, teve esse constrangimento de o corpo não estar aqui ainda. Não só eu, como toda a família, está aguardando lá em Cruz de Reboça, no cemitério, para fazer o enterro dele. Eu queria ver também aqui o laudo da morte, o que realmente aconteceu com o meu filho, né? Isso não é normal acontecer uma coisa dessa. O outro filho do auxiliar de serviços gerais, que é gêmeo do bebê que morreu, permanece internado no Cizan. O pai nos contou que, por ter denunciado a maternidade por suspeita de negligência, não teve autorização para continuar sendo acompanhante da esposa, que é uma adolescente de 15 anos de idade, que está internada. Ontem à noite, ela já passou a noite todinha, ontem eu passei o dia com ela, correndo atrás direito, correndo atrás do menino para trazer aqui para o IML. Quando eu cheguei lá à noite para render minha mãe, a diretoria do hospital disse que eu não podia subir, porque eu tinha chamado a imprensa e estava procurando o meu direito. O drama do casal vem desde o último sábado, quando a gestante começou a sentir fortes dores na barriga. Mesmo com dor, ela não foi levada para a sala de cirurgia quando deu entrada no Cizan. Só na última terça-feira, a cesariana foi realizada. A advogada da família aguarda a causa da morte para dar prosseguimento à denúncia. Um boletim de ocorrência já foi registrado no DPCA da Madalena. Agora faltam as provas de que houve, de fato, negligência por parte do Cizan. Ela estava grávida de gêmeos e durante todo esse período ela foi mantida lá no Cizan, deitada, recebendo medicação, com dores, mas ninguém informava exatamente porque a cesárea não era realizada. Nesse período em que ela permaneceu no Cizan, ele chegou a ver o bracinho do bebê sair do corpo da mãe e, segundo o relato do pai, a equipe médica pôs o bracinho de volta. E aí quando se pega o corpo do bebê, se vê realmente um bracinho inchado, bastante roxo e com alguns sinais de arranhão. Então, em virtude disso, foi assinada a DPCA da Torre, a delegada Renata está tomando conta do caso e requereu que o corpo viesse para o ML para ser feita uma perícia e verificar se de fato houve algum tipo de negligência, lesão, para tomar as medidas judiciais cabíveis, na esfera cível, criminal, seja como for. O corpo ainda está no ML e só deve ser liberado amanhã de manhã. O enterro será no cemitério de Cruz de Rebouças. Claro que esse caso vai ser investigado, mas a maternidade do Cizan já deu explicações. Bem, a diretoria disse que a paciente de 15 anos deu entrada com trabalho de parto já prematuro numa gestação estimada em 6 semanas, o que é considerado uma prematuridade de extrema, com 97% de chances de não sobreviver. Ainda segundo a nota da maternidade, as medidas terapêuticas foram adotadas de acordo com os protocolos obstétricos, que foram a inibição do trabalho de parto para uso de corticoides para melhorar a maturidade pulmonar dos bebês. Durante a evolução do trabalho de parto, houve a necessidade de cesáreana de urgência. Um bebê nasceu pesando 665 gramas e o outro pesando 730 gramas, que em seguida veio a óbito. A maternidade em nota negou que o esposo foi proibido de acompanhar a paciente.